E aí pessoal, aqui é o Lucas, trazendo pra vocês mais um vídeo de Finding Paradise, vamos continuar. Depois daquela explosão mental que eu tive no último episódio. Mexerica. É tinta invisível, eu já escrevi duas cartas secretas pro Tangerina pra quando ele souber ler direito. O Sr. Colin falou que já tinha terminado de usar, então eu podia pegar já todas se quisesse. Ah. Oh, sorte a minha. Notação limonada. Então, você pode devolver jararra pra ele? Bom, acho que o Colin não vai precisar mais dela. Acho que você pode ficar. Ah, obrigado, eu vou escrever uma carta pra mim mesma. Certo, Mexerica, hora de voltar pra casa. Ah, tá bom. Eva, você está ligando a máquina? Sim, pelo menos essa função ainda está funcionando normalmente. E aí, acho que posso ter descoberto algo sobre... Algo sobre algo sobre o caderno do Colin. Eu acho que isso aí foi tipo um erro de tradução. Isso não é importante, preciso que você confira algo pra mim agora. Hã? O quê? Tchau. Tá tudo bem aí? Você achou o último erro de memória? Não. Você está em um computador? Posso acessar um. Bom, poderia fazer uma busca sobre a Fai e conferir sobre algum acidente aéreo? Você acha que ela sofreu um acidente de avião? Só quero descartar a possibilidade de uma coisa. Vou te enviar o perfil extraído dela. Tem dados suficientes, mesmo sem um sobrenome. Me avise quando você tiver os resultados. Certo. Nio, o que merda aconteceu? O que que aconteceu? Alô! Oi. Ei, Rox. Você ainda está no seu laptop, né? Sim, sim. Acabei de te enviar um perfil. Pode me ajudar a fazer uma verificação de registros? Claro. Pode me dizer o que você está fazendo com a máquina? Ah... De leve na neve. Então está combinado. Eu te dou um retorno com os resultados. Jesus Cristo, cara. Eu não sei que merda que o Nio fez com a máquina, né? Grande fã de... Esse é o Folha Grital, cara. O cara desapareceu. Ele não devia estar... Puta que pariu, caralho. Eva, calma o rabo. Ei, Eva. Estou trabalhando no... Nio, pode me ouvir? Ah, sim. Olá. Você está aí? Estou aqui. O que é? Nio, se puder me ouvir. Escuta. Não acho que ela... Eva? Ah, você ainda está aí? Estranho. O computador deve estar com defeito. Vou consertá-la assim que eu voltar. Caralho, Nio. O que você fez, velho? Eu gosto muito do Nio, mas eu estou muito preocupado com que merda que ele pode ter fez agora. Porque, cara, não é possível. Isso não pode ser normal. Espera um pouco. É uma bela moto. Queria muito ter uma dessas. Eva? O que tinha acontecido antes? Não, é Roxane, seu bobinho. É Roxane, seu bobão. Ah. Ah, então. Como vai a pesquisa de registro? Ah, está indo muito bem. Na verdade, não. Não está tão bem assim. Bem, o que o Rob está dizendo é que depende do seu ponto de vista. O quê? É uma pergunta de sim ou não? Ela morreu num acidente de avião ou não? Bem. Então, aqui está a melhor parte. Não tem nenhum acidente de avião no registro dela, então você não tem que se preocupar com isso. Caramba, por que você não disse logo? Um simples não seria o suficiente. Entretanto, isso não é tudo. A questão é, não só não há nenhum registro de acidente de avião, como também não há nada no registro dela. Na verdade, não tem nenhum registro da FAE. Tipo, nenhum registro disponível para domínio público? Tipo, nenhum registro existente em lugar nenhum. Aliás, quando eu falei de nome esquisito no último episódio, eu estava pensando em algum personagem totalmente diferente de algum outro jogo, por algum motivo. Enfim, relaxa. Estou louco de droga. Nós checamos o registro público acumulado, até mesmo números privados de banco de dados. Bem, inclusive alguns lugares que nós tecnicamente não temos acesso. Ainda assim, não tem nenhum registro dela ou coisa parecida, nenhuma morte, nem mesmo uma data de nascimento. Ah. Ah. Então, a menos que Colin tenha uma condição extremamente grave de amnésia distorcida... Não tem, eu verifiquei. É... Então... Ah, desculpa. Recebi outra chamada. Alô? Alô? Neil, o que você fez com essa máquina? Isso volta... Ato 3. Algo que fosse... Mesmo que fosse só alguém como eu. Alguém como eu. Ei, onde vocês dois estão indo? A empresa nos chamou, temos outro paciente em algum lugar da cidade. É, temos que ir. Foi mal, Neil. Chamada noturna, né? Deveriam ter tirado um cochilo. Haha. Já estamos todos acostumados com isso. Parece que você tem um monte de coisas pra resolver, não é? Sim. Se o que nós encontramos é o que acho que é, você pode ter uma noite muito complicada. Ao menos, pela nossa experiência, pacientes capazes disso tendem a ser casos bastante... Peculiares. A propósito, li o caso do paciente. Gostaria de um conselho? Bem, você provavelmente vai dá-lo de qualquer maneira, então... Não sei os detalhes sobre a vida do Colin, mas isso me lembra de um caso em que trabalhamos. Apenas tente se lembrar de fazer alguém feliz... Se lembrar que fazer alguém feliz não se trata apenas de achar as respostas. Pode também ser como se molda a pergunta. De qualquer forma, boa sorte. A propósito, não pense que você se safará dessa facilmente. Depois de terminar, tem algumas explicações pra dar, não tem? Ahn... E vai ser MUITO divertido! Até mais, estou ansiosa por isso. Ah, espera. Acabei de lembrar de uma coisa. Mesmo que eu ainda não saiba o porquê, sei que removeu o estabilizador da máquina. Mas o subconsciente do paciente está neuroligado ao processador do sistema. Bem, espero que tenha um plano B, caso ele seja capaz de burlar seu firewall fraco. Está me dizendo que a Fai possivelmente é o Colin zoando com a gente. Isso está cada vez melhor, cara. Isso está cada vez melhor. É impressionante pra onde esse jogo está indo. E aí, Sofia? Acho que eu achei. Nós podemos conversar depois. Por favor, volte pra lá agora. Parece que algo deu errado. Ou o foco, o quadro dele está em amarelo. E aí, acho que você vai querer voltar lá pra dentro. O que houve? Outro aumento de atividade cerebral. Ainda maior do que antes. Não sei o que é, mas acho que isso está acontecendo lá dentro. É, vou voltar pra checar com a Eva. Ei, acho que vi sua parceira ter um espasmo agora há pouco. Tem algo errado? Ah, claro que não. Está tudo sob controle, não se preocupe. Vou voltar pra lá agora. Certo, estou contando com vocês. Sua testa está coberta do seu ar frio. Ver se está com essa conexão. Erro. Você está me escutando, Eva? Estou voltando. Ainda está aí? Caralho, Neo. Que merda foi que você fez? Caralho, Neo. O que foi que você fez, velho? O que foi que você fez, velho? Eva? É melhor não provocar nada antes de descobrir o que está acontecendo. Eu deveria encontrar a Eva primeiro. Espera, tem algo diferente comigo no nome do Colin. O elo para o sobremundo da linha de tempo dele foi desbloqueado. Mesmo que a Eva não esteja mais lá, seria mais fácil procurá-la lá. Atrás do sobremundo. O que é que está falando? Estou muito preocupado. Porque a Neo fez alguma merda muito grande. Eva, você está aqui? Cada memória do Colin que reunimos até agora. Ela tem que estar em uma delas. Escanear por atividades. Não detectada. Ok. Escanear por atividades. Não detectada. Onde ela poderia estar? O vorte da anomalia que tem nos feito pular. Acho que você aperte a memória de onde paramos. Não detectada. What? Aqui também não. Não detectada. What? Carambolas? Como ela pode estar na máquina sem... Mas em nenhuma das lembranças? Nenhuma das memórias? A não ser que... Sistema, indique a posição mais recente da Eva. Bond... O Triângulo dos Bermudas. Acho que é voltar para a cena do crime. Que merda que o Neo fez, cara? O que ele pode ter feito? Que cagou tanto tudo. Sistema, carregue todos os registros disponíveis aqui. Estou saída para preparar o seu anuário. Espero o quê? Macacos me mordam? Como que pode ser tão difícil de encontrar esse elo de memória? E aquele idiota com certeza está atrasando a vida dele. Aquela idiota. Espera um segundo. Você está de frente a um computador? Bom... Poderia fazer uma busca sobre a Fai e conferir sobre algum acidente aéreo? Só para eliminar uma possibilidade. Neo, pode me ouvir? Olá? Você está aí? Neo, se estiver me ouvindo... Escuta, eu não acho que ela seja real. Ela... Ela está só na cabeça dele. E algo estranho está acontecendo. Alô? Diga alguma coisa. Neo, algo que você fez... Me cagou muito. O que é isso? Você. Ah, não. O que você fez com a Eva? Mano. O que... Mas que porra é essa? Gente, esse episódio vai ficando por aqui. Curtam, comentem. Se inscrevam aqui. Vocês podem curtir no Facebook e no Twitter. Lembre-se, lávis quase diariamente. Os links estão aí embaixo, no Twitch. E os horários estão no canal de cada um de nós. Tenha uma boa semana. E tchau. 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 Obrigado.